Príncipe Charles expulsa irmão de residência real após a acusação de abuso sexual. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Príncipe William estava em missão diplomática. Clima de tensão na realeza. Ao que parece, Príncipe Charles não deseja que a acusação de abuso sexual envolvendo seu irmão acalse o núcleo da família real. Portanto, o Banildo Castelo, o Wind Store, uma das principais residências da família britânica. O jornal T-Sum noticiou a expulsão e acrescentou que o pai de R. e William está decepcionado com o Príncipe Amdrell, porque ele havia prometido que se livraria de todos os rumores envolvendo o caso de pedofilia. Príncipe Amdrell enfrenta o processo pelo abuso sexual de Virginia Jufri desde 2001, quando ela ainda tinha 17 anos de idade. Recentemente, o irmão do Príncipe enviou um documento à corte britânica que nega a acusação e seu envolvimento na rede criminosa de tráfico e exploração de mulheres de Jeff Epstein e Grislein Maxwell. Charles quer Andrew fora de sua linha de visão e fora de cena. Ele foi avisado para manter a cabeça baixa, revelou uma funda jornal. Ele não quer que Andrew seja fotografado todos os dias, parecendo feliz e acenando enquanto ele levado ao castelo. Enquanto o estresse e reina na Inglaterra, Príncipe William estava do outro lado do mundo em uma missão diplomática pacífica. O membro da família real fez a primeira visita aos Emirados Árabes para discutir a agenda ambiental e climática da última quinta-feira, dia 10, e anunciou sua empolgação na web. E empolgado para chegar a Dubai, ele tuitou. Aí ele está aqui, é inglês, né? Eu não entendo o idioma inglês, né? Mas se tu entender. O William visitou pontos importantes da preservação do país como os manguezais de Shubayu, além de entregar o prêmio TIA Short, o objetivo da terra da Expo Dubai. Espero que participar dessa exposição hoje espere vocês. Devo lembrar-o de que temos motivos para a esperança. Nosso futuro ainda não está definido, disse em seu discurso. O filho de Charlie tem compartilhado todas as viagens nas redes sociais, sempre explicando o objetivo de cada visita. Esses parques também desempenham papel em suas comunidades, especialmente para a próxima geração, e é ótimo ver que existem programas para inspirar os jovens a se tornarem os líderes ambientais de amanhã, disse na legenda da publicação em que mostrava os manguezais. Ah, tweets aqui? Eu achei que era Instagram. E aí E aí O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Então Obrigado.